Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos benefícios de se consumir a folha da cenoura, aquele raminho verde que vem grudado na sua cenoura, muitas vezes. Muitas pessoas jogam aquilo fora, achando que é comida para bicho, não é para animal, que é um alimento sem, enfim, valor nutricional, não sabe o que fazer, como preparar, acaba desprezando. Não faça isso, ela traz muitos benefícios para a nossa saúde, além do que hoje em dia a gente não dá para jogar nada fora, está tudo muito caro em termos de alimentação, e a gente tem que pensar não só no bolso, mas no planeta também, se aquilo ali pode ser consumido, se é gostoso, se é nutritivo, por que não consumir? Vou te falar dos benefícios dela, de como consumir ideias diferentes, assim, você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos ricas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, é o arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais, então, sobre essas folhas de cenoura, esses alimentos que normalmente a gente não costuma consumir, porque já vem grudado em outro alimento, não é? Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo também falando de outros alimentos, assim, como a folha de beterraba, por exemplo, então eu vou deixar aqui embaixo os que eu já tenho para você. Eu também botei eles em uma playlist, não sei se você já viu, com dicas para economizar, porque acaba que você economiza, porque é meio que dois em um, não é? Você comprou um alimento, veio outro ali que você pode incrementar a sua alimentação, você alimenta mais pessoas com isso, é bom para o nosso planeta, é ótimo para a economia. Então, eu vou deixar aqui embaixo essa playlist de como economizar para você, porque hoje em dia isso está super importante. Se você gosta desses vídeos com dicas de nutrição para economizar, deixa o seu curtido que eu trago umas ideias assim para você. Um detalhe que muitas pessoas não sabem é que essa folha da cenoura é muito rica em nutrientes. Ela contém magnésio, ferro, cálcio, zinco, contém muitas vitaminas, que eu vou falar mais para você. Então, realmente é uma folhinha muito nutritiva. As pessoas tendem a achar que essas folhas que são brotadas assim, né, dos vegetais, não tem valor nutricional, isso não é verdade. Elas normalmente acumulam muita quantidade de vitaminas, minerais, antioxidantes e também, por ser um folhoso, ela é muito baixa em calorias. Então, acaba sendo até um paradoxo, né, porque ela, caloricamente, é pobre, ou seja, é ótimo se você está querendo emagrecer, se você faz de educação, se você faz de atua low carb, mas ela é nutritivamente bastante densa. Então, se você busca mais vitaminas e minerais, é uma ótima adição à sua alimentação. Essa folhinha da cenoura é muito rica em carotenoides, muito rica em clorofila, muito rica em flavonoides. Então, ela tem grandes quantidades, proporcionalmente, de antioxidantes, que são uma ótima fonte para você acrescentar no seu dia a dia. Os antioxidantes agem inibindo um pouco as lesões por radicais livres, então elas ajudam a evitar o aparecimento de doenças crônicas regenerativas, a progressão dessas doenças, ajudam a evitar o envelhecimento precoce. São bons para a nossa saúde de uma maneira mais ampla, além de terem potencial anti-inflamatório. Então, tudo isso na folha da cenoura, gente, maravilhoso. A folha da cenoura, por ter os carotenoides, também pode ajudar na visão, na saúde ocular, da mesma forma que a cenoura. Então, lembre-se, se você busca uma visão mais saudável, melhorar a acuidade visual, enfim, não crie o seu olho com bons ingredientes, a folha de cenoura é uma ótima adição para você. A folha da cenoura também pode ajudar bastante a melhorar a digestão do seu intestino, porque, como eu falei para você, ela é muito rica em fibra. E a gente sabe que as fibras têm um poder muito interessante de expulsar o bolo fecal, de fazer com que as fezes fiquem mais presentes no intestino. Então, elas fazem com que a peristalse fique mais notada e que você tenha mais aquela vontade de esvaziar o intestino. Então, se você sofre com constipação, acrescentar folhosos, como a folha de cenoura, pode ser uma ótima para a sua alimentação. Outro detalhe bem bacana é que as folhas de cenoura são ricas em cálcio, como eu já falei, e vitamina K, além de ser rica em magnésio também, que estão muito relacionados com a saúde óssea. Muitas pessoas esquecem que boas fontes de cálcio, de magnésio, de vitamina K, estão nos vegetais folhosos. E que a folha da cenoura também é um vegetal folhoso. Apesar de não ser verde muito escuro, ela contém muita quantidade de nutrientes e pode ser muito boa para melhorar a saúde dos seus ossos. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como manter os ossos mais fortes, com muitas dicas bem legais que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Como a folha de cenoura é rica em muitas vitaminas, minerais, antioxidantes, ela é anti-inflamatória, ela tem o poder de melhorar o nosso sistema imunológico também, de forma complementar. É o que eu sempre digo, se você quer melhorar a sua imunidade, varia mais a alimentação, consome mais vegetais, legumes, verduras, frutas, porque eles vão trazer muitos nutrientes, vitaminas e minerais para a gente. Então, uma ótima fonte de variar esses vegetais também é consumir a folha da cenoura. A folha de cenoura também pode ajudar, de forma complementar, a melhorar a saúde cardiovascular, porque, além de ser rica em vitaminas e minerais, antioxidantes, ela também é rica em fibras. E eu já até falei para vocês em outros vídeos que as fibras podem ajudar a controlar os níveis de colesterol no nosso organismo e, com isso, de forma complementar, a melhorar a saúde cardiovascular também. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre a saúde do coração, das artérias, sobre como baixar o colesterol e triglicerídeos. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para vocês. Como a folha da cenoura é bastante rica em fibras e também contém compostos bioativos, ela pode, de forma complementar, também ajudar a controlar os níveis de açúcar do sangue, porque ela abaixa um pouco o cargo bensâmico da refeição. Claro que assim, não vai ser um passe livre, não é? Você comer um pouquinho de folha de cenoura ali e comer um pote de sorvete, mas, de forma complementar, com o restante de uma alimentação equilibrada, ela pode ajudar a manter os níveis de açúcar do sangue mais estáveis também. Ela também pode ser muito interessante para a saúde do seu cérebro, por conter o magnésio, por conter a vitamina K, que estão relacionados à boa saúde do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro mais especificamente. Então, se você busca melhorar essa parte cognitiva de memória, a folha de cenoura pode ser uma boa opção para você. Como ela é bastante rica em antioxidantes, em vitamina C, ela também tem esse papel interessante de melhorar a saúde da nossa pele, prevenir o envelhecimento precoce, como eu já falei antes, pela grande presença de antioxidantes que ela tem. Então, se você busca uma pele mais saudável, mais bonita, consumir mais, a folha de cenoura pode te ajudar também nesse sentido. Então, como acrescentar a folha de cenoura no dia a dia? Ela é bastante versátil, o sabor dela é bem agradável. Ela não é amarga, ela não é picante, então ela vai muito bem em vários tipos de receitas. O ideal é que você escalde um pouco a folha de cenoura antes de consumir, pela presença do ácido físico que está ali, que pode diminuir um pouco a absorção de outros nutrientes. Então, você pode fazer que nem você faz com espinafre, você ferve, escalda um pouquinho, despreza aquela água. E aí você pode picar, é melhor misturar nos seus molhos, nas pastinhas de sanduíche, pode colocar na sua salada, pode colocar até mesmo no seu suco verde, numa vitamina que você faça com alguns vegetais, a gente que faz, não é? Que fica super gostoso também. Você pode botar como recheio de torta, recheio de empadão, recheio de salgadinho saudável. Eu vou deixar aqui no canal, aqui na descrição, desculpa, uma playlist que eu tenho de receitas com espinafre. Porque aí você pode se inspirar ali e utilizar da mesma forma que você utilizaria, substituindo para ter resultados parecidos. E vai ser um sabor maravilhoso, com certeza você vai adorar. Lembra também que, claro, você pode acrescentar a estopa e você pode fazer ela refogadinha com um pouquinho de alho, cebola, tipo uma couve, fica super bom. Lembra que eu tenho aqui no canal também, vídeo falando sobre a cenoura, não é? Por si só. Eu estou falando da folha de cenoura aqui, mas eu tenho no canal um vídeo falando mais sobre os benefícios da cenoura, o que acontece quando a gente consome cenoura todos os dias, se a cenoura engorda ou emagrece... E aí, de forma complementar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque, como a gente está falando do alimento, a gente também não vai desprezar cenoura, porque a cenoura está sentando lá fora. Obviamente, estou brincando, não é? Então, se você está curioso também para saber mais os benefícios da cenoura, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E também uma playlist de receitas com cenoura, para te inspirar a usar o alimento como um tú. Me conta aqui embaixo, então, se você já usava a folha da cenoura, se vai passar a usar, tem alguma receita com ela, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, não é? Que você me ajuda e compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!